Aí, 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 aí Baby, faz e, JB, dance Baby, pode, live Voce de cannabis, nave, nave Chave, break, tô no rasante Sempre chavoso, não tô mais como antes Sempre elegante, olha meu pisante Tem a diamante, fazendo um teste Olha o canto, olha pro lado Eu vejo dançando Ela desce no salto Saber me amarra nela Tipo quando eu tô com ela Tá ligado que já veio aquele Neguinho de favela Aí, 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 aí Vai, baby, vai, baby Chave, nave, fumando cannabis Vai, baby, vai, baby Desce, faz assim, faz Tudo vai vir Ela gosta da minha Ela desce na cor Eu só quero que a risca Só que não me atende Se não te sai da linha Eu te dou um problema Nosso esquema Do capim moda Loucuras Noites Perdido nas mãos Na cidade Sem mim Aí, 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 aí Vai, baby, raising Loring, lovey Baby, baby, baby Fumando cannabis Sempre no suave Aí, 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 aí Vai, baby, baby Baby, family Amazing Baby, navy, navy Niki no pundis Tudo que me diz Ai, aí, 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 aí Sei, aí, 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 aí Sei, aí, 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 aí Estarei pula Estarei pula Hoje em esgata Me será Por maligosa Maravilhosa Maravilhosa É por dela Ela faz tudo Pra eu amar ela